Olá comunidade do Campo São Vicente, nós estamos começando o mês de abril, mês depois dessas festas pascais, até esse tempo que a gente busca tanta renovação e continuamos a nossa vida, vida plena, vida para frente. Por isso, como vocês sabem, São Vicente não para. Infelizmente, começamos esse mês de abril com uma notícia que não é boa, que é a deflagração do movimento de greve. Não é boa, não porque a gente não acredita nesse movimento, a gente acredita no movimento, ele é importante como uma luta sindical, mas ele é sempre o extremo dessa luta. Então, a gente tem causas para lutar, especialmente para as carreiras dos nossos servidores. Então, é um movimento extremo necessário neste momento. Então, a partir do dia 3 de abril, paramos as atividades de ensino, pesquisa e extensão, mantemos só algumas atividades essenciais e, junto com o Mandir de Greve, vamos atendendo até que possamos um dia ter uma boa negociação com o governo e voltar às nossas atividades. Fique atento às nossas redes sociais, como também do sindicato Sinazef, porque vai trazer informações de quando retornaremos às aulas. Neste mês de março, nós vivemos algumas realidades e experiências muito boas. Especialmente, a gente sabe que nesse mês é o tempo de formaturas e colações de grau. Nós tivemos uma grande colação de grau em Campo Verde, foi a maior dos últimos 15 anos, mas também colhemos dentro da zootecnia, como também na licenciatura, no curso técnico em meio ambiente e, por último, a formatura do técnico em agropecuária. Além de ser a maior escola agrícola do Brasil, nós também agora temos um novo título. Somos a escola que temos o maior número de alunos residentes, dentro de toda a rede federal. São 467 alunos hoje em regime de internato que vivem no Campo São Vicente durante o período de aulas para que possam desfrutar da nossa estrutura e podem ter formação. No mês de março, também estivemos em Brasília, eu e o professor Júlio, para conversar um pouco sobre a possibilidade de transformar o Centro de Referência de Campo Verde em campus. E ele tem algumas notícias sobre esse assunto, sobre a expansão da rede federal. Olá, servidores do nosso Instituto Federal de Mato Grosso, Campo São Vicente. Nós temos trabalhado muito nos últimos anos pela reestruturação e melhoria do nosso campus. Nesse sentido, temos investido nas reformas de vários setores e uma série de melhorias para o campus. E, dentro dessa nossa estratégia, nós traçamos, com a aprovação da comunidade, a meta de buscar a autonomia dos nossos Centros de Referência de Campo Verde e de Jaciara, transformando-os em campus. Elaboramos os projetos, discutimos com a comunidade, levamos ao MEC, solicitamos. No entanto, neste primeiro momento da expansão, da nova expansão do governo federal, nós não fomos atendidos. No entanto, existe uma perspectiva para que isso se concretize e nós vamos continuar trabalhando por isso. Eu quero dizer à nossa comunidade que não tem faltado empenho da direção do campus, da reitoria, da Prefeitura de Campo Verde, da bancada parlamentar. No entanto, por uma questão de critérios na criação dos 100 novos campos, anunciado recentemente pelo governo federal, nós não fomos contemplados dentro daqueles critérios estabelecidos para aquele momento. Mas nós temos a expectativa de que vamos, sim, conseguir fazer essa entrega para a nossa comunidade, criando o Campus Campo Verde e o Campus Jaciara. Contem com o nosso compromisso. Nós continuaremos trabalhando para realizar esse sonho desses nossos municípios e, assim, ampliar a nossa oferta de educação profissional e tecnológica para o Estado de Mato Grosso. Nesse mês de março, nós vivemos a segunda etapa do projeto de eficiência energética, junto com a Energiza. E foram, então, substituídas as lâmpadas dos nossos postes, todas elas em LED agora, como também do nosso campo de futebol, da quadra de esportes. Então, nosso campus está muito mais iluminado. Continuamos melhorando nosso campus e fazendo com que ele fique também mais belo. O professor Coelho está administrando para fazer novos plantios de palmeiras imperiais que foram doadas e, junto com seus alunos, a nossa entrada do Campus São Vicente vai ficar mais bonita. Também na área de informática, conseguimos, hoje, cabeamento nas salas de aula do CEP. Também foram feitas melhorias com rádio para que esse ambiente, onde estão hoje os alunos do segundo e terceiro ano, possam ter melhor condição de conexão. E isso já é fruto do valor do nosso leilão, que foi feito também nesse mês de março. O recurso vindo do leilão está sendo investido em informática. Uma das últimas etapas, agora, de recebimento de equipamentos da Estação Experimental Agronômica, do Laboratório Agronômico, foi recebimento de uma plantadeira de parcelas, fruto desse projeto de pesquisa desenvolvido pelo Laboratório Experimental Agronômico. Então, essa é uma plantadeira específica para utilização em experimentação agronômica. Então, o objetivo da nossa reunião de hoje é fazer o recebimento desta máquina. Então, o pessoal da SB Agrícola está vindo aqui para fazer a entrega técnica. Nos reunimos nós, os professores do projeto, com mais alguns alunos. Cabe ressaltar que esse equipamento foi adquirido com dinheiro do projeto Laboratório Experimental Agronômico, financiado pela FAPEMAT, com recurso de R$ 1.578.000,00, sendo que o valor desse equipamento foram R$ 365.000,00 investidos. E o objetivo da aquisição desse equipamento é justamente melhorar a precisão e da agilidade ao processo experimental. Bom, essa plantadeira de parcelas vai ajudar bastante a gente que participamos da fazenda experimental aqui do Campo São Vicente. Vai trazer muito mais precisão para o nosso serviço e vai facilitar bastante os nossos experimentos. Isso vai melhorar tanto a coleta de dados quanto também vai nos ajudar a atrair um número maior de empresas privadas com interesse em realizar experimentos na nossa estação experimental. No início do mês de março nós tivemos um momento de muita emoção do Campos. Por quê? Nos despedimos do professor Josias, se aposentou, a ele o sucesso e também fizemos a primeira mostra de um curso com o presidente do bairro e é o primeiro Campos São Vicente. A exposição de um quadro de mais de dois metros que está na entrada do Salão Nobre pintado pelo professor Reinaldo. A eles nossos parabéns, professor Josias, pela sua aposentadoria, e Reinaldo por trazer o nosso campus mais belo, mais cheio de arte. Duas notícias da nossa administração que também fazem muito bem para nós. Concluímos o processo do georreferenciamento do campus e temos novas matrículas da nossa área. Por que isso é importante? Porque a gente realmente traz qual é o tamanho correto da nossa área depois da duplicação que ainda continua cortando o nosso campus. Com isso agora a gente vai ter que refazer uma nova escritura contando as áreas de São Vicente. e esse trabalho só foi possível porque teve o apoio do Campus Cuiabá, especialmente do professor Aluísio, que fez o trabalho com os seus estudantes, também outros professores, para trazer essa área correta, nova, dessa nossa maior escola agrícola do Brasil. Também vamos lançar no dia 11 de abril a retomada da licitação da obra das salas de aula da mecanização. A obra foi parada, a empresa deixou os serviços e agora a gente retomou com recursos advindos da reitoria, que a gente agradece o nosso reitor, para a construção de mais nove salas de aula e toda acessibilidade trazendo mais espaços de estudo para o nosso campus São Vicente. Realizaremos em abril também dois cursos FIC, curso de formação inicial e continuada, um de horticultura orgânico, como também um curso de inseminação artificial de suínos, todas sob a responsabilidade do departamento de extensão. Por fim, quero mais uma vez agradecer a nossa comunidade. No próximo dia 14 de abril comemoraremos 81 anos do Campus São Vicente. Mais uma vez numa situação extraordinária, não saberemos se vamos ter alunos aqui ou professores por esse momento de greve, mas queremos dizer que São Vicente continua vivo, forte, atuante, transformando realidades, formando pessoas e ainda mais, conquistando melhor condições de vida. São 81 anos de muito trabalho, dedicação de muita entrega na vida das pessoas, para a sociedade, para o nosso estado de Mato Grosso. Nós temos muito orgulho dessa história. mais um aniversário do Campus São Vicente, mais um momento de oportunidades para a nossa instituição. A gente quer dizer, então, parabéns ao nosso campus e viva o Campus São Vicente. Um bom mês de abril para você e sucesso nas nossas empreitadas. Música 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 Música